Quando lembro de tudo como era antes Bate a saudade daquela felicidade Daquele amor simples e precioso Que você sentia por mim Os teus abraços, o teu jeito de falar O teu jeito sincero de me amar Agora, agora eu lembro com carinho Aqueles momentos Pois você já se foi Não vou dizer adeus jamais Pois de você não me esqueça nunca mais A tua voz me ensinando A tua doce voz me aconselhando É imensa o seu sorriso Eu só terei na minha memória A dor aperta o coração O que me resta é cantar essa canção Lembrando de você Sentindo a lágrima correr Agora, agora eu lembro com carinho Sentindo aqueles momentos Pois você já se foi Não vou dizer adeus jamais Pois de você não me esqueça nunca mais Mamãe Mamãe Você me amou Você me amou Você me amou Você me amou E conquistou Mamãe Mamãe Um dia eu vou te ver Um lugar especial Mamãe Mamãe